A nossa equipe de reportagem esteve aqui no dia 31, véspera de ano novo, virada de ano novo para 2019, acompanhando e para saber se tinha alguma mãe esperando para dar à luz nesse dia. No dia 31 não teve nenhuma mãe aqui no Hospital Municipal, mas já no dia 1, duas mães tiveram a grande surpresa de dar à luz. Na verdade são três bebês, um é o Vitor Hugo, que nasceu às 10h25min com 2,7kg e depois nasceu as duas meninas no dia 1º de 2019, que é a Maria Eduarda e também a Maria Clara. As duas nasceram por volta das 12h55min, um minuto de diferença uma da outra. Agora a gente vai conhecer, e você que está em casa também vai conhecer, vai conhecer também quem são esses bebês que nasceram no dia 1º de janeiro de 2019. Bom, esse é Vitor Hugo, que nasceu com 2,7kg, às 10h25min do dia 1º de janeiro. Vitor Hugo, é filho de Alcila Luisa Ricaldo Grandô, que reside no município de Nova Brasilândia do Oeste. Nós estávamos no dia 31 de casa, assistindo os fogos, aí quando foi de madrugada ela sentiu algumas contrações, aí como lá na nossa cidade não tinha médico, aí nós tivemos que deslocar para cá. Aí eu até comentei com ela, com a alegria dos fogos, eu acho que ele quis ver. Aí nós presenteou com o dia 1º, nascendo num dia feriado, né? Mundial, né? Bacana. Isso aí que nós temos sobre ele, é um presentinho de ano novo. Agora a maior surpresa ficou por conta das irmãs gêmeas, Maria Clara e Maria Eduarda. Maria Clara nasceu às 12h55min, já Maria Eduarda às 12h56min, um minuto de diferença uma da outra. Nós viemos para fazer um teste para escutar o coraçãozinho e nós quando chegamos o médico falou, não, está na hora para nascer. Eu fiquei um pouco preocupado, porque são duas, né? Mas graças a Deus correu tudo bem e brindou janeiro, 1º de janeiro, elas para a gente. Foi muito bom, muito bom. É um presente. Um presente de Deus, claro. Os pais das gêmeas são Raul Elmore Jr. e Daiane Gomes de Oliveira. Maria Clara nasceu com 2,4kg. Maria Eduarda com 3,4kg. E estão fazendo história aqui no Hospital Municipal. Foi a sensação aqui, que todo mundo veio ver as gêmeas, as primeiras gêmeas de 2019. E para mim isso foi uma satisfação de saber que a gêmea é bem querida desde o seu nascimento. Isso é muito bom. E elas estão com saúde, uma é com melona, outra mais devagarzinho, mas daqui a pouco elas vão estar firmes com a gente. Tchau, tchau. Música 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 Música